Jesus voltou, ajuda a eu realizar o sonho dos 100 mil seguidores e ajuda a bater 100 likezinhos nesse vídeo aqui, Brasil. O que tá pegando, hein? Ah, eu, né, que abri pro podpab pra todo mundo lá pra disparar. Ah, mas é que você tem um problema mental. Olha, eu... Só o consumidor gosta de concorrência. Mas os concorrentes entre si não gostam de concorrência. Sim. Só tem uns malucos aí que estimulam a concorrência, uns doidos aí. Ah, eu, né, que abri pro podpab pra todo mundo lá pra disparar. Ah, é, mas é que você tem um problema mental. Olha, eu... Eu não consigo discordar, viu? Então, não vou falar nada. Então, você, de uma certa forma, existe todo um mecanismo que força você a entrar nessa ciranda. Ah, você é cooptado desde o nascimento, né? Você assinou aquele contrato socialmente. É, que nem nos Estados Unidos você é inocente até que prova o contrário. No Brasil, você é culpado até que prova o contrário. Isso é verdade. Até que você prova o contrário. Sim, sim. Ninguém vai ter nenhum interesse em tentar provar que você... Não, não, exatamente. Você é parado numa blitz, você já pensa assim, putz, os caras vão achar alguma coisa, algum defeito, pra eu ter que pagar uma multa ou sei lá. Ah, sim. E tem cidades que isso é realmente modus operandi, né? No Rio de Janeiro, isso é modus operandi. O Rio de Janeiro tá um desastre, né? Tipo, o país tá sendo cooptado pelo narco-estado ali, e já era, eu acho. Sim. É preocupante esse negócio todo aí. O Brasil é um preocupante, né? Você nunca teve vontade de sair do país, não, pai? Cara, apesar de todas as... É, assim... Irregularidades, Apesar de todas as... As mazelas que a gente vê no Brasil, o Brasil não é um lugar ruim pra morar. Eu já visitei outros países, e todos os países, sem exceção, têm os seus problemas. É claro que se você vai pra um país europeu, você tem uma economia mais, né? Não digo equilibrada, porque eles estão agora passando a... Agora estão ruins. Mas você tem um... Você não tem tanto medo de sair na rua. É, a segurança é o que mais falam lá que tem. Exatamente. Aqui tem muita bandidagem, né? Sim. Agora, você vê, o Brasil tem algumas coisas que eu acho exemplar. O SUS, por mais... É horrível que seja o atendimento, ou que falam que é, porque, graças a Deus, eu consigo pagar um convênio médico, então eu pago duas vezes, né? Eu pago o SUS pelo imposto, e pago o convênio médico. Mas o SUS é uma grande vitória social. Por quê? E a gente percebeu muito isso na pandemia, né? Na pandemia, pessoas nos Estados Unidos que ficaram com o COVID, ficaram internadas, bicho, tiveram que vender casa pra poder pagar o tratamento. O custo, né? O custo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, aqueles que puderam ter o acesso ao SUS e que tiveram a possibilidade de ser internado via SUS, não pagaram por nada por isso. Nada, absolutamente nada. Sim, tem uma galera que morreu na fila, né? Mas não tem problema. É, sim. Tô falando, tem muito problema, assim. Sim. O problema é que nós temos uma base, né? Uma base, a população base do Brasil é muito grande, que é a que tem mais necessidade do SUS. Graças a Deus, a gente pode pagar convênio, etc. Mas quem não pode, é muita gente que não pode. Eu acho que o legal é a ideia do SUS, né? A ideia de qualquer um que tiver um problema vai ser tratado por um hospital porque o governo garante. Essa ideia é muito boa, eu acho. Eu gosto dela porque é cruel a gente ter a tecnologia pra tratar alguém e não tratar só porque ela não tem dinheiro ainda, né? E deixar ela morrer ou ter uma vida sofrida por causa de uma falta de interesse da sociedade em resolver o problema dela, né? Sim, e essa é uma das vitórias da nossa Constituição, né? A garantia da saúde. Eu já fiz transplante de córnea pelo SUS. Olha aí. Meu primeiro transplante foi pelo SUS. E aí custou, tipo, se eu tivesse que pagar ia ser mais de 10 mil reais e eu não paguei nada. É, então, ajuda muita gente mesmo, né? O negócio. E também tem regiões onde há uma deficiência de instalação em médico, né? Não é em qualquer lugar que o SUS é deficitário. Lá em Curitiba o SUS era ótimo. Pois é. Era bem, tipo, você pegava uma filhinha pra ser atendido, mas você era atendido bem. Então... É uma questão de política pública, né? Outro dia eu tava... Outro dia não, acho que foi ontem mesmo. O pessoal falando, reclamando do tal do Flávio Dino, né? Que ele já foi governador do Maranhão. O Maranhão tem o pior IDH do Brasil, né? Mas tem a maior distribuição da arrecadação federal vai por Maranhão. Aí você pensa, meu. Um país... Um estado que recebe o que recebe, tá? É um dos que mais recebe dessa distribuição confederativa. Tem o pior IDH. O que aconteceu? Esse dinheiro não chegou. Esse dinheiro não se realizou em obras do governo. Sim. Ele foi desviado. Não foi traduzido em benécias pro povo. Não foi. E você não... Não é só no Maranhão. Você vai percebendo que vários estados, principalmente do Nordeste, que são beneficiados com uma verba muito maior do que eles arrecadam, a coisa não acontece. Eles têm incentivo, inclusive, pra que não aconteça. Porque quando não acontece, eles recebem mais dinheiro. E é por isso que eles têm mais dinheiro. É, eu já não seria... Não sei analisar isso. Não, eles falam assim... No Brasil, antigamente, é puta, tá ruim lá. Manda mais dinheiro pra eles. Eles precisam de mais dinheiro porque tá ruim. E aí esse argumento foi vencendo. Manda mais dinheiro porque tá ruim. E aí qual o incentivo de melhorar? Se você vai ganhar menos dinheiro se você melhorar, entendeu? E eu vou falar uma coisa. Eu tenho 58 anos. Nos meus 10 anos de idade, eu já ouvia essa questão do Nordeste precisa de ajuda de vocês, não sei o que dizer. Então, em 48 anos, evoluiu bastante, evoluiu. O Nordeste passou a ter vários polos turísticos, vários polos petroquímicos. Mas ainda existe meio que uma sombra dessa ineficiência do Estado, a ineficiência do Estado nesses Estados do Nordeste. Sim, sim. Ela é... É, eu acho que é... O sistema político brasileiro é muito... É feito pra dar errado, né? O dinheiro foi. Só que ele não chegou onde deveria chegar. Sim. Pela lógica, se ele tem a maior capacidade de investimento, ele tinha que ter o melhor gráfico de melhora, né? Pela lógica de a gente ver o oposto, o que não faz sentido nenhum, assim. Deixa aí nos comentários pra ver se eu entendi, se você entendeu. Ajuda a realizar o sonho dos 100 mil seguidores e ajuda a chegar em 100 likezinho nesse vídeo, hein? Pra sagrado da Cibernete que fui! Ajuda a realizar o sonho dos 100 mil seguidores Ajuda a realizar o sonho dos 100 mil seguidores